Ou você resolve essa situação agora, ou você vai perder a dancinha pra sempre, Apolo. Chega, Isabel! Chega! O que que é? Tá querendo me deixar louco, é isso? Eu não tô querendo deixar você louco, Apolo. Eu quero que você seja feliz, porque eu quero ser feliz também. Você pode impedir esse casamento, Apolo, é só você querer, você pode! Você vai me deixar maluco! É fácil, Apolo. É muito fácil. A igreja é muito perto daqui, você chega lá num instante. Se você conseguir, tirar a dancinha de lá, levá-la pra um lugar bem longe, ficar sozinho com ela. Ela nunca mais vai se lembrar do Apolo, Apolo. Eu sei o que eu tô falando! 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 A igreja ficou linda, né, Leandro? Lindo. Você não viu a bola, não é? Diz que lindo. Tá chegando. Eu vou pra lá. Eu não falei que não queria esse senhor aqui, dona Penélope. Larga, não de ser ridículo, filho, eu sou sua mãe. Mãe, eu tô louca dos nervos. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu vou que eu quero ver a entrada da noiva na igreja. Não posso perder, tá linda. Vamos, vamos, vamos. Ricardo, você vai entrar assim sem paletó? Dio Santos, meu senhor, paletó. Calma, calma, calma. É um instante, calma. O que é isso? Tassia! 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 Por que ele tá mexendo aqui? Tô falando aqui. Tassia! 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 Tassia!